Hack-a-mall. Seth é single-handedly fucking o futuro dessa empresa e não há nada que nós podemos fazer sobre isso. Diga, dickweeds. Muito prazer, meu nome é Felipe Galofaro, eu sou diretor e cofundador da Elytron Security, é uma empresa focada em segurança da informação. Hoje eu vim falar um pouco pra vocês sobre a questão de alguns filmes que a gente vê, falando sobre hackers, sobre engenheiros de segurança, e desvendar alguns mistérios que acontecem nos filmes e falar um pouco se coisas de filmes hollywoodianas ou não, se é coisas que realmente poderiam acontecer com a gente no nosso dia a dia. Essa cena, na verdade, que a gente vai comentar agora é do Mr. Robot, é uma série que eu gosto bastante, eu já assisti ela completa, é uma série bem interessante, ela demonstra bastante coisas reais que de fato acontecem na realidade. O momento que a gente resolveu citar sobre essa série é o momento que o Elyt, que é um dos personagens da série, ele inibe um ataque de DDoS que ocorre. É uma cena bem verídica, as ferramentas que ele utiliza de fato são utilizadas por engenheiros de segurança. Acho que talvez o único ponto que vale citar é que existiu ali uma, entre aspas, forçada de barra onde fizeram com que ele fosse fisicamente ao data center. Ele não necessariamente precisaria ir fisicamente até o data center, até porque isso exige um tempo de locomoção, né? Na vida real, o engenheiro não faria isso, ele teria um acesso remoto ao data center para de fato mitigar o problema do ataque de DDoS. Fora isso, é uma cena bem real, de fato poderia acontecer isso, né? E acontece todos os dias, então eu daria aí uma nota 9 para essa cena. Na verdade, essa cena agora a gente vai falar um trecho de um filme do Snowden, a gente vai comentar um pouco sobre a cena onde a NSA utiliza de algumas ferramentas e algumas metodologias para fazer uma análise, né? Enfim, buscar informações sobre algum tipo de algo. Apelido, e-mail, palavra-chave, o seletor que você quiser. Peraí, é isso? É isso aí, amigão. Não precisa de uma licença judicial do FISA? Bom, eu não posso entrar numa cena onde diz se a NSA utiliza esse tipo de coisa que está falando no filme, até porque a gente não convive no dia a dia, não dá para saber exatamente o que é utilizado, mas a gente sabe que as agências de segurança ao redor do mundo utilizam sim de diversas fontes de informação, né? Facebook, Twitter, todas as nossas redes sociais são sim monitoradas por agências de segurança, né? Os feeds, né? Tudo que a gente posta é utilizado por essas agências para que de fato possa traçar um perfil sobre cada pessoa. Sobre a questão de ter acesso a chat e coisas mais internas dessas redes sociais, isso não dá para dizer. Tecnicamente falando, é possível, né? A partir do momento que um engenheiro tem uma vulnerabilidade, por exemplo, num servidor do Facebook, por exemplo, ele pode sim ter acesso ao chat ou alguma coisa nesse sentido, mas isso não é exclusivamente em servidores do Facebook ou de redes sociais, né? É basicamente qualquer tipo de serviço que a gente utiliza hoje no nosso dia a dia. Então sim, é possível acontecer isso, né? Desde que o pesquisador tenha uma falha conhecida como Zero Day, que é uma falha aqui onde a proprietária daquele ambiente, daquele sistema, não tem conhecimento sobre a falha, né? E as agências podem utilizar essas falhas aí para que de fato tenha acesso a algumas informações mais internas. Eu daria uma nota 8, eu acredito. É uma cena que sim, ela pode sim ser real, principalmente se tiver algum tipo de vulnerabilidade nesses navegadores e isso é encontrado com frequências recorrentes, né? Isso acontece realmente, onde caçadores de vulnerabilidades encontram e reportam vulnerabilidades para o Facebook e para outras redes sociais para que de fato eles possam corrigir essas vulnerabilidades. Bom, a cena que a gente vai comentar agora é do filme Hackers, né? É um filme um pouco antigo já, né? Talvez aí um dos primeiros filmes que aborda o tema de hacker, né? De vulnerabilidades e vírus. Eu sinceramente nunca tinha visto esse vídeo antes, esse filme antes, perdão. Mas vamos assistir ele aqui juntos. Bom, basicamente parece mais um jogo de videogame do que propriamente um ato de detecção de vulnerabilidades ou resposta a um incidente, né? Algum vírus. São muitas imagens e coisas que realmente não refletem a nossa realidade. Chega esse trecho, chega uma cena engraçada, onde ele tenta matar um vírus apertando unicamente um botão. A gente sabe que realmente não é assim, é totalmente irreal. Essas ilustrações, imagens, dessa forma que aparece, a gente sabe que realmente não acontece assim no nosso dia a dia. Por ser um filme antigo, né? Um dos pioneiros aí, quando a gente fala de coisas de vulnerabilidade, vírus, né? Eu acho que eu daria aí uma nota 4. A cena que a gente vai comentar agora é um trecho da série do Silicon Valley. É uma cena bem engraçada, né? Onde existe todo um espanto, um susto, onde o diretor de tecnologia da empresa fica extremamente aborrecido com o time de TI, né? O de segurança. E, na verdade, eles tentam descobrir o problema e não acontece. E, sem querer, quando um dos personagens tira uma garrafa de cima do computador, percebe que ela estava em cima do botão do delete do MacBook. E, na verdade, não é totalmente, não é possível, né? Dessa forma, simplesmente apertando o delete, apagar tantas coisas, né? Exigiria uma interação um pouco maior que, de fato, uma simples garrafa em cima de um botão de um computador. Eu daria uma nota 2, por ser engraçada. A próxima cena que a gente vai comentar é do filme Swordfish. É uma cena muito hollywoodiana. De fato, não acontece isso na prática, né? Onde, sob pressão, alguém consegue hackear algum serviço, principalmente o departamento de defesa. É totalmente irreal. Não dá pra acreditar que isso acontece. Na verdade, na prática, a gente sabe que o momento de um hacking, né? Seja para a descoberta da vulnerabilidade, né? Seja por um hacker do bem, onde ele vai descobrir aquela vulnerabilidade e reportar pra empresa, ou seja para um cracker, né? Que é um criminoso. A gente pode ver que ele deu 60 segundos pra que ele pudesse ter acesso ao servidor do departamento de defesa. É algo realmente, totalmente impossível. Se alguém, algum dia, conseguisse encontrar uma vulnerabilidade num departamento de defesa, seja nos Estados Unidos ou de qualquer outra nação, é um ataque que levaria meses pra acontecer, né? Exige um estudo muito grande por parte de um engenheiro de segurança pra que ele consiga encontrar uma vulnerabilidade num departamento de defesa. É algo que realmente tem elevados níveis de segurança, são diversas barreiras que é totalmente impossível ele ter acesso em 60 segundos. Outra coisa que a gente pode ver que é totalmente irreal também, ele basicamente fica o tempo todo digitando, né? Na vida real não é assim que acontece, ele precisa ler, ele precisa estudar, entender como funciona o ambiente, fazer movimentos laterais, né? Onde, de fato, ele consiga fazer um comprometimento, né? De algum ambiente ou de algum dispositivo, e aí ele vai fazer um movimento lateral ou elevar um privilégio dessa vulnerabilidade, né? Nunca alguém vai conseguir ter acesso direto a um servidor como está nessa cena. Zero. A nota pra essa cena seria zero. A gente vai ver agora a cena do Matrix Reloaded, é o hack da Trinity, uma das personagens do filme. Essa cena, né, na verdade, ela utiliza uma ferramenta, de fato, utilizada por engenheiros de segurança, que é o InMap, é uma ferramenta amplamente utilizada pelo mundo de segurança. Eu acho que o único ponto, né, é que não é possível, né, ele desligar, por exemplo, uma cidade ou um bairro com dois, três comandos, né? É factível, do ponto de vista técnico, ele conseguir ter acesso a um servidor e desligar um bairro ou alguma coisa nesse sentido? Sim, é factível, né, mas não assim com dois, três comandos dentro de uma ferramenta ou de um terminal. Eu acho que uma nota pra essa cena seria uma nota sete, talvez. Ele exige, de fato, aí, mostra uma facilidade, né, o que é factível, mas não tão fácil quanto demonstra na cena. Bom, então a cena que a gente vai comentar agora é a cena do Velozes e Furiosos 8. É uma cena um pouco curiosa, né, até porque a gente vê que agora os carros autônomos, a gente sabe que é uma realidade, né, principalmente no Vale do Silício, hoje, em Fênix, por exemplo, é uma cidade que já utiliza os carros autônomos, né, já funciona, já está em produção, né, você já consegue pedir um carro autônomo, como ele te vai te levar sem nenhum motorista ao seu destino. E é uma cena que, de fato, existe como acontecer na realidade, porque um carro autônomo, ele está conectado à internet e existe, sim, a possibilidade de descoberta de falhas por engenheiros. Essa cena, ela é um pouco irreal, porque a gente dá pra ver que esses carros não são 100% autônomos, né, então não seria possível fazer um hack, manobrar esses carros e fazer coisas como mostram na cena dessa forma, né. Isso talvez seria possível se descobrisse uma vulnerabilidade num carro 100% autônomo, por exemplo, o Waymo do Google, né. Ele, sim, é um carro 100% autônomo, que sim, se um engenheiro conseguisse uma vulnerabilidade crítica num servidor deles, poderia, talvez, conseguir controlar o carro. Mas esses carros são carros simples, né, no máximo tem algumas inteligências como deixar o motorista sair da faixa e coisas nesse sentido, coisas que a gente já presencia em alguns carros aqui no Brasil, inclusive. Dessa forma que aconteceu, não é verdade. Então, é uma possibilidade ter o hackear, controlar um carro, né, mas desde que ele seja autônomo, não esses carros que mostram no filme. Bom, eu daria pra essa cena uma nota 7, tá, que de fato é uma possibilidade, né, no futuro próximo aí, mas a gente, como eu falei, é algo que não nesse carro e não desse formato que acontece. Existe um fundamento, mas não tão hollywoodiano como tem no filme. Bom, e aí fazendo um balanço aqui de tudo que a gente viu, né, muita coisa de hollywood, né, coisas que a gente sabe que realmente não acontecem na prática, eles tentam demonstrar que é uma coisa muito fácil, muito rápido, digita três linhas ali, consegue desligar uma cidade ou um bairro, e na prática a gente sabe que não é bem assim. Por um outro lado, hoje, ataques cibernéticos é considerado pelo World Economic Forum um dos maiores riscos do planeta acabar, né. Então, de fato, hoje a sociedade vive um risco muito grande, porque hoje tudo é muito conectado, né, a gente tem dispositivos inteligentes na nossa casa, a gente vai ter agora carros autônomos, né, que isso já acontece lá fora. Quanto mais a gente utiliza da tecnologia, quanto mais a gente depende de sistema, mais a gente depende de segurança. E um ponto é que a segurança, ela não tá conseguindo caminhar tão rápido quanto a evolução das coisas, né, então isso gera muitos riscos, né, a gente tá vendo agora grandes marcos relacionados à segurança muito negativos. A gente teve a primeira morte causada por um ataque, por causa de um ataque cibernético, né, aconteceu num hospital na Alemanha, né, a gente teve agora a nova modalidade de vírus, de malwares, né, que é o QR, né, em vez de malware, QR, são malwares, vírus feitos para matar, né, como foi feita a tentativa, né, felizmente foi coibida, né, conseguiram barrar esse ataque, mas teve uma tentativa de infectar a água de uma das redes dos Estados Unidos, enfim. A segurança, na verdade, ela passou já do nível do mundo virtual, né, hoje de fato ela atinge o mundo físico, né, e coisas que a gente achava que não era possível, que só era possível em filmes de Hollywood, vem acontecendo agora na prática. E aí E aí Obrigado.